Música Começando mais um vlog nesse canal E hoje é dia de mudança, gente Então assim, estou determinada Vocês estão vendo esse cabelão aqui Preparem-se porque é hoje E essa mudança vai acontecer E eu estou aqui com o Jacques Simonet E ela vai dar umas palavrinhas sobre o que eu vim fazer aqui E contar um pouquinho do que eu vou fazer Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Mari Muitas dicas especiais pra ela Nós batemos um papo de visagismo Explicando que nos primeiros 7 segundos Que a gente olha pra uma pessoa Ela está comunicando Então a pergunta principal pra Mari foi Qual a imagem que você quer passar? Bom, e o visagismo, ele é uma análise do formato do rosto Então a gente vai fazer a análise de qual imagem você está passando A cor do cabelo Que toda a cor comunica Por exemplo, o cabelo mexado Ele comunica uma pessoa em movimento Uma pessoa que está em constante transformação Já uma cor mais escura Ele vai passar uma pessoa mais séria Que passa confiança Então dependendo da profissão que você exerce Você faz essa análise E nós vamos criar esse potencial da sua imagem Também o cabelo mais curto De uma mulher bem curtinho Um cabelo médio Ele passa o cabelo de uma mulher corajosa De uma mulher decidida De uma mulher líder E já um cabelo mais comprido Mais longo Ele passa o cabelo de uma mulher Ou mais sensual Ou mais dependente Dependendo do contexto e a cor que você está passando E aí pessoal Ficaram curiosas De como a gente pode fazer Essa transformação em você? Então passa aqui na Jacques Simoneia E nós faremos toda a adequação Toda a transformação na sua imagem Pra você poder revelar uma beleza verdadeira Estou aqui com o Dado Olá gente, tudo bem? E é ele que vai fazer a transformação na prática Então, bora lá? Vamos lá, vamos lá Vamos começar É muito cabelo? Estou aqui aguardando Achando os cabelos clarinhos O que será que vamos aprontar? Gente, que ansiedade E aí? Ansiedade pra ver esse cabelo pronto Ah, meu pai Estou pronta Estou agora totalmente mudada Gente, olha só esse meu cabelo Tenho que parabenizar ao Dado Ele que fez essa mudança radical aqui, ó E aí? Estou me sentindo o meu próprio Ariel, gente Muito obrigada, Dado E é isso, gente Agora, nova fase, né? Tchau E aí, amor? Olha o som de dinossauros Me diga o que você achou do meu novo cabelo Eu ainda não achei minha esposa Se vocês virem por aí, por favor, comuniquem Estou aqui com o meu cabelo novo Ainda estou me acostumando Eu quero agradecer a toda a equipe Jacques Simonet Cara, eu adorei o resultado Estou, assim, me achando Ariel Ó, os detalhes na franja Ai, enfim Foram, olha, foram sete longas horas de trabalho Mas foi um resultado incrível Eu vou deixar todos os contatos deles aqui embaixo E se você quer ter um cabelo assim, ó Corre lá na Jacques Simonet Anexo ao Garden Shopping E se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, 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 tchau Tchau